Voar é o sonho de muitos meninos. Foi também o de Admir António. Aos oito anos já sabia que queria ser piloto de aviões. Hoje é a primeira mulher ao comando de um avião das linhas aéreas de Moçambique. Em 2012, quando integrou a primeira equipa de pilotagem, tinha ao lado apenas homens, mas os preconceitos não a demoveram de querer voos mais altos. As atenções estão sempre em ti, como mulher. Querem ver se realmente sabes o que estás a fazer, por que razão chegaste ali, se alguém te facilitou. Então tive que provar a minha aptidão, o meu profissionalismo. Ao entrar para o cockpit de um Embraer 145, a Demira conhece a realidade que tem pela frente. Nos céus, a maior parte dos assistentes de bordo é do sexo feminino, mas apenas 5% dos pilotos são mulheres. Em terra, o caminho a percorrer ainda é longo. No índice de desigualdade de género das Nações Unidas, que mede a saúde, a participação no mundo laboral e o acesso a oportunidades, Moçambique está na posição 136, num total de 160 países.